Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Eu quero ouvir! Tchau, silêncio, feriado, tá chegando! O balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitinhon e Mucuri, Vale do Aça e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada Tem, tem entretenimento na pegada do BG, com a assinatura da TV Leste É a pioneira, eu e você somos parte desse timaço da informação Balanço geral, com o Nicomédia Felício Comigo, tamo junto e você do lado de lá, não me abandone Alô Juninho Dias, tamo aqui ao vivo, ó Na hora do almoço, pode vir, pode chegar Vem, 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 na Record pra balançar Não me abandone, vem comigo, terça-feira, 15 de novembro Feriado de proclamação da República Brasileira, é E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no pico da Bituruna Mostrando uma panorâmica, era pra mostrar É, um minutinho atrás você de casa Isso é um jornal ao vivo, você de casa, tava tudo aberto lá no topo da Bituruna Agora apareceu essa nuvem lá, olha lá o Lamonier O Valber falou assim, tá tudo certo, aí nuvem Sopra aí Lamonier, sopra Lamonier, sopra Você de casa, sopra também a televisão aí, pra tirar essa Essa nuvem Ah, tava tudo bacana pra mostrar uma panorâmica de GV É bom que a gente mostre que aqui também tem nuvem, né? E tem nuvem pra lá e pra cá Você que chegou agora, não se assuste, você não está em nevasca É, tem neve aí não Isso é a nossa câmera que tá lá no topo da Bituruna E a resolução é excelente Mas de vez em quando passa uma nuvem lá Olha lá, e ela tá temando Eu vou ficar aqui até essa nuvem sair ali Enquanto essa nuvem não sair, eu não dou os destaques do Balanjo Geral Ah, essa nuvem Avisa aí, Jaron, essa nuvem vai passar ali logo na hora da abertura Ué, não tem ninguém lá no fim da Bituruna Vai empurrar essa nuvem pra nós não, Lamonier Olha lá, aí ó Estão atendendo a gente Olha lá, isso Ah, deu pra ver que é Valadares Olha lá A nuvem indo embora Ficou com medo, né? É, aí ó Aí, viva Valadares Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste É, é, nós estamos aqui Tá vendo o selo aí, ó Ao vivasso O BG de Feriadão já está no ar Mostrando Filabretas 31 graus de temperatura Umidade relativa do ar Entre 47 e 90% É verdade que choveu essa noite, Lamonier? Choveu em Valadares? Hã? Mas onde é que eu tava que eu não vi essa chuva, hein, rapaz? Cês viu chuva, Jarão? Hoje eu só acredito Não aí Como é que choveu, Jarão? Não viu? Hã? Ai, dormiu Também dormi, não vi nada, não Nesta edição você vai ver Criminosos dão golpe de mais de 150 mil reais Gente Em mãe e filho no Vale do Aço Outro golpe no Vale do Aço? Homem ameaça a companheira com arma e termina preso Se foi na zona rural de Governador Valadares Não pode, né? É, é Quarteto é detido Com mais de 200 pinos de cocaína Isso foi em Itaubi Vamos contar isso aqui O noticiário não para por aí Tem esporte no BG Atenção Direção Cuca Nós demos tchau pra ele ontem, não foi? Em primeira mão ontem Já dei tchau ontem O cuca já não tá mais no galo, não Hã? E agora não vão ficar falando o quê? De Copa do Mundo ou de que, Jarão? Só tem campeonato ano que vem? Falar de democrata, né? Dos times da nossa região Mas tem esporte no BG Por enquanto eu sei que não vou falar do cuca É, o cuca não vai treinar o galo mais não Vai com Deus, cuca Entretenimento tem aqui no BG Tem a sua participação no WhatsApp 9 911 1443 Aproveita que é feriado Manda sua mensagem pra cá Mas nem negócio de churrasco não Pode mandar foto de churrasqueira, Jarão? Pois? Pode? Ah, tá todo mundo em casa Todo mundo fazendo churrasco e a gente aqui, rapaz Não vai mandar foto do negócio de churrasqueira, não Manda foto normal, da parede Tá bom? Eu tô esperando a sua mensagem Obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste No Facebook Por todo lado desse mundão do nosso Deus, né? É só mandar o link aí nos grupos da família e fala O Nico tá chamando pro BG Obrigado a você que nos segue No novo Instagram da TV Leste Arroba TV Leste OF E no meu, pessoal Arroba Nicometo Feliz Lamor Tô chegando lá no negócio de 7 mil seguidor Mas não tô querendo ultrapassar isso, não Hã? Diz que dá dinheiro quem tem muito Eu não acredito nisso, não Tem um tantão de gente que os negócios deles Seguidor não é nada de verdade, não É comprado Sabia, Lamonier? A pessoa tem mais de 15 mil seguidor Só 3 curtidas nas fotos Tá errado isso aí Vem comigo que tem informação no ar Olha, eu vou lá e tá cheio, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.